Na Paz do Seu Sorriso Meus sonhos realizo e te vejo feliz E na ânsia mais louca, no céu da sua boca No alto as estrelas me dizem, meu bem Que a vida é isso, que eu vivo por isso Que você me dá, me dá Na Paz do Seu Sorriso Meus sonhos realizo e te vejo feliz E na Paz do Seu Sorriso Meus sonhos realizo e te vejo feliz E a beleza é nada se for comparada Com tudo que vejo em você, meu bem O amor é perfeito, me amarro no jeito que você me dá, me dá Tudo isso que você, meu bem, 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 me dá Vamos lá, Wélister Santos Meu bom baiano Na Paz do Seu Sorriso Meus sonhos realizo e te vejo feliz Na Paz do Seu Sorriso Meus sonhos realizo e te vejo feliz E nós dois num abraço Rolamos no espaço E perco o amor em você E com você E perco o juízo Pois o paraíso É o que você me dá, me dá Tudo isso que você, meu bem, 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 me dá meu bem me dá terapará